da Chapecoense que ontem venceu em casa e se afastou da zona de abaixamento. A Chape resolveu seu jogo rápido. Com 4 minutos, Leandro Pereira cobrou o pênalti e fez 1 a 0 sobre o esporte. Já aos 8 minutos, cruzamento da direita e de novo ele, Leandro Pereira, cabeceou para marcar o segundo da Chape. Festa na Arena Condá. Depois disso, o time se fechou. Deu a bola para o esporte, mas o Leão só conseguiu diminuir aos 23 da segunda etapa, depois da jogada individual de Michel Bastos. Fim de jogo, Chapecoense 2, Esporte 1. Enquanto a Chapecoense saiu da zona de abaixamento, o esporte entrou. E é muito improvável que o time lá de Pernambuco consiga, Amanda, permanecer na elite do futebol brasileiro. Ele vai jogar contra o Corinthians no próximo domingo e a última rodada será contra o São Paulo no Morumbi. Lembrando que o esporte nunca venceu o São Paulo no Morumbi. O esporte tinha a chance de cair, não era tão grande quanto ficou agora, que está 73%. Essa reta final de campeonato, os números começam a surgir e os pontos para ficar na Série A não chegam de forma nenhuma. Então o esporte ontem, além de ter a bola, mas não conseguiu jogar. A Chapecoense, depois que fez os dois gols ali até os 8 minutos do primeiro tempo, acabou recuando bastante. No segundo tempo colocou mais um volante, reforçou a lateral esquerda e o esporte não conseguiu fazer nada. Então realmente é um time que não tem condições de ficar na Série A.